Gustavo Lima aparece e ele confirma o que a gente falou no nosso vídeo, o que que aconteceu, se ele abandonou, não abandonou, não abandonou, só foi uma participação, mas vou mostrar o vídeo completo aí. Lô, Gustavo, roda a vinheta! Alô, treino aí, tudo bom? Eu sou o Nervento, você tá aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, a gente vai deixar o meu like aí, rapaz, vamos atingir 5 mil likes neste vídeo, isso ajuda muito o nosso canal, inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, já vou direto ao assunto aqui, muita gente acabou comentando que o Gustavo Lima abandonou a live da Cachaça Cabaré, e no último vídeo a gente colocou uma pergunta que as pessoas estavam abordando, o Gustavo Lima abandonou a live? Quem assistiu o vídeo, viu que a gente explicou que o Gustavo Lima não abandonou a live, ele foi pra fazer uma participação, inclusive lá eu falo, se ele fez 5, se ele foi contratado pra cantar 5 músicas, ele cantou 5 músicas e foi embora, inclusive coloca o trechinho aí que eu falei. Sim, ele foi fazer apenas uma participação, a participação não é sem ficar a live inteira, lógico que todo mundo queria que ele continuasse a live inteira, mas as pessoas não entenderam que era uma participação do Gustavo, é uma participação, se ele tinha que cantar 5 músicas, ele cantou 5 músicas, então, só que tem gente que leu o título e pensou que a gente falou que ele abandonou, aí esses mimizentos, enfim, a credibilidade aqui não muda, filho, aqui a gente é o certo pelo certo. Vamos ouvir de completo aí do Gustavo Lima falando nos seus stories, o que que aconteceu, bebê? Olá, bebezada, tudo bem por aí, tudo certo? Passando aqui rapidinho pra esclarecer uma situação que ocorreu ontem, eu tô vendo aí várias notícias aí que eu teria abandonado, que eu teria deixado a live antes de terminar, né, e eu quero esclarecer pra vocês realmente o que aconteceu. É o seguinte, eu tô uma live agora marcada, dia 1º de maio, que é a live do agronegócio, né, e essa live de Fortaleza, da Cachaça Cabaré, eu não iria fazer, porque por questões contratuais, a live do dia 1º, né, do agronegócio, eu não poderia fazer uma live antes, né, uma semana antes. Então, ficou combinado que eu não faria a live, a live da Cachaça Cabaré, mas como a minha amizade com o Leonardo é algo divino, é um produto, a Cachaça Cabaré é um produto que eu também sou sócio, né, e o Giovanni, o Bruno, pô, Gustavo, me ligou, vem cá, em Fortaleza, cantar pelo menos umas 5 músicas, faz uma participação aqui especial, canta umas músicas aqui com a gente, né, e a gente organizou tudo certinho, conversei com o pessoal da live do agronegócio, eles me liberaram pra ir lá em Fortaleza, tentar fazer uma participação. Então, o combinado era cantar 6 músicas, que eu devo ter cantado umas 15, 20, nem sei, então foi por isso, pessoal, que eu saí, eu entrei depois e saí antes, tá, por questões que já tem outra live marcada, e essa live da Cachaça Cabaré foi só uma participação. Então, pra quem me acompanha também, vocês podem ver na última publicação que eu fiz da live, e na publicação que eu fiz, não sei se foi ontem, anteontem, eu deixei bem claro lá no post que eu fiz que seria uma participação. Então, assim, a live seria comandada pelo Xandio Vião e pelo Leonardo. Então, pessoal, se vocês entenderem errado aí, eu peço mil desculpas a vocês, vocês sabem o carinho que eu tenho por cada um de vocês, pelo meu público, pelas pessoas que eu amo, pelos meus fãs, tá bom, e jamais faria, agiria de forma, mas eu deixaria de ser profissional, tá bom? Tudo que eu faço, faço com amor, faço com muito carinho, e então é isso. A live da Cachaça Cabaré foi apenas uma participação combinada desde o início, e também pra matar um pouco da saudade do meu Nordeste. Vou aproveitar aqui pra agradecer demais, gente. É muita gente me acompanhando aí do outro lado, aqui pelos stories, pelas minhas publicações. Acabei agora de atingir 39 milhões de seguidores. Muito, 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 muito obrigado a cada um de vocês que seguem, tá bom? E compartilha desse cantinho de amor que nós temos aqui na internet. Muito obrigado aos 39 milhões de seguidores. Vamos rumo aos 40, hein? Tamo junto, valeu, gente. Obrigado. E aí, turma, o que vocês acharam que o Gustavo Lima falou? Todo mundo sentiu um clima tenso ali na live, né? O Gustavo Lima tava um pouco sério ali na live, não estava como de costume, mas o que vocês acham? A gente já confirmou no nosso Instagram lá também, essa outra live do Gustavo, no agronegócio. Segundo ele, ele não poderia ser o dono da live, tanto é que nem transmitiu no seu canal. Ele foi participar lá na live do Leonardo e do Xande Avião, porque, segundo ele, não pode ter uma live próxima da outra ali, como ele explicou ali. A gente tá deduzindo que não pode ter daqui uma semana uma segunda live do Gustavo, né? Mesmo assim, eu acho que não ia afetar, mas enfim. Comenta aí abaixo o que vocês acharam, deixa o dono do like, se inscreve no canal e tchau! Obrigado! Pai todo botãozinho vermelho. Ó, você que critica, filho! Eu sei que você não tá aqui, que ele já tá no final do vídeo, né? Você só vê o título e já quer criticar. Aquele famoso ditado, né? Ler o livro pela capa. Tira a conclusão do livro pela capa. Eu não acredito, você vai fazer uma desgraça dessa com a gente. Deixa eu te contar, vai ter aquele acerto hoje, das 200 vacas paridas? Fica tranquilo, farei um pitch pra você. Fazer o quê? Falei o quê? Uma pizza. Fica tranquilo. Falei fazer um pitch. Fazer um pitch pra você. Um pitch? É rapidinho você tá mostrando esses dentão branco aí. Então tá bom, então. Rindo pras paredes. Espera ansiosa. Fica tranquilo. Antes de você chegar... Você vai embora mesmo? Não, não. Tô brincando. Ah, tá. Tava assustado já. Bora fazer mais uma? Eu tava ameaçando. Ah, pra receber. Ah, pra receber, ué. Ô, Dracena. Esse Gustavo tá muito capitalista, rapaz. Pressão, pressão. Aqui só funciona na pressão. Você gostou do Zé Vaqueiro, meu garotinho? Gostou? Gostou? 22 anos, bonito. 22 anos. A cara do Vaqueiro, né? Bem apanhado. É porque é o Vaqueiro do futuro. É um cara do Vaqueiro moderno. Olha o sapatão. Olha que botina do caralho, bicho. É feito de couro de pica. Na verdade, eu vou cantar minha saideira. Não, peraí, velho. O quê, velho? Lága disso. Vai pra onde? Infelizmente, eu vou ter que chegar ali no Goiás. Amanhã eu tenho algumas contas pra pagar. Boleto lá em casa deve ter uns 300. Amanhã é domingo, Gustavo. Fica tranquilo que hoje vai sair o pagamento daqueles bezerros. Então eu vou ficar aí. Rapaz, você é convincente, viu? Olha, moleque. Segurou, vem. Ó, meu amigo, é ter fé em Deus. A gente tem que assinar o negócio aí, né? É ter fé em Deus, é pensar que as coisas vão melhorar. Fé em Deus. Deus quiser. É ter a força de um boleto. Se você tá passando aí por uma necessidade, um momento difícil, você acha que ninguém liga pra você, se sentindo abandonado, desprezado, lembra que tem o boleto que vai chegar daqui 30 dias, se não bater na porta, vai chegar com 15, né? Atrasa. Atrasa pra você ver. Só atrasa. Né, bebê? Atrasa, atrasa. Eu tenho que tirar leite, eu tenho que estar no curral 4 e meia da manhã. Mas eu comprei suas vacas, vai tirar leite do quê? Eu comprei suas vacas, vai tirar leite de quê? Você esqueceu. Ainda tira onda, viu? Você tá esquecendo do nosso negócio? Vou te contar aqui. Eu vou pagar os bezerros. Não, é umas vaquinhas paridas, umas vaquinhas leiteiras que eu tenho lá. Ah, tá, tá, com as peito dona. É, 60 litros, não, 60 vacas.